Dois projetos de lei de autoria da deputada Angela Aguida Portela estão tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Veja detalhes com a repórter Léo Dauberman. Olá Natasha, eu estou aqui com a deputada Angela Aguida Portela. Ela apresentou dois projetos de lei. O primeiro deles institui o Dia Estadual da Mulher Cristã e o segundo institui o mês de janeiro branco. Ela vai dar mais detalhes sobre cada um deles. Seja bem-vinda deputada. O que cada um desses projetos fala? O projeto do janeiro branco, ele começou em Uberaba, em Minas Gerais, está ultrapassando as fronteiras, tanto no Brasil como no exterior. E qual é a palavra de ordem de janeiro branco? Prevenção. Prevenir as doenças mentais. Hoje nós temos um aumento nas estatísticas. As pessoas, na verdade a gente fala que é o mal do século, são as doenças mentais. Os psicólogos, eles precisam ser valorizados e também desmistificar essa questão de que quem precisa de psicólogo é quem está desequilibrado emocionalmente. Nós cuidamos da nossa saúde do corpo, precisamos cuidar também da nossa saúde mental e espiritual. E esse trabalho é feito por esses profissionais tão valorosos. Então o janeiro branco está aí como prevenção, mas também como valorização dos profissionais da psicologia. E o dia estadual da mulher cristã? O dia estadual da mulher cristã, no segundo sábado de março, vamos lutar para que conste no calendário cultural do nosso estado. E a ideia é dar visibilidade às mulheres que estão nas igrejas se dedicando às ações sociais. Tanto nas igrejas católicas, através das pastorais, como através das igrejas evangélicas, pelos ministérios. Ajudando nessa questão da desestruturação familiar, famílias que têm dificuldade com algum membro da família que está em processo de drogadição, enfim. Até mesmo buscando uma evangelização maior, essa coisa das pessoas amarem ao próximo, serem mais solidárias. Eu acho que esse papel é um papel que a mulher evangélica, a mulher católica, a mulher cristã vem desempenhando no anonimato. E a gente precisa enxergar, valorizar e convidar outras mulheres para que elas também façam parte desse grande movimento. Que é um movimento humanitário. Ok, obrigada deputada. É como você vê na taxa, são projetos de importância social, o que é uma preocupação da deputada. Eu volto com você.